Os melhores clientes são os clientes que mais me pagam e me dão menos trabalho. São caras assim, engajados, que você dá o... Cara, eu tenho cliente que eu deixo o dever de casa, eu vou embora, eu volto, o cara não fez nada. Então esse é o tipo de cliente que eu demito, que eu não quero continuar trabalhando com ele. Porque o que eu vendo é sucesso, eu não vendo fracasso. E uma parte desse sucesso é a responsabilidade minha, mas se o cliente não executa, se o cliente não cumpre aquilo ao qual a gente concordou, eu não vou conseguir ajudar ele. Então não é um cara que eu quero atender. Essa empresa me paga 2 mil por mês e ficou comigo 24 meses. O que você vai ter aqui? Você vai ter, primeiro, que nesse mercado, nesse exemplo aqui, a tua taxa de conversão é de 20% e que o teu LTV é de 48 mil. Então essa empresa aqui, esse cluster que a gente pegou, você imagina que aqui é 100%, aqui é 0%, aqui é 50%. Tá aqui, em 24%. E te pagou, e aqui o teu maior cliente te pagou 1 milhão. Esse cara te pagou... 48%. Então você vai ficar alguma coisa por aqui, entendeu? Essa escala vai estar sempre influenciada por quão alto pode ser a taxação. Porque pode ser que você nunca tenha tido um 100%, provavelmente você nunca teve. Então você vai ter aqui tipo 30%. Se aqui for 30%, o teu maior exemplo, esse cara já vai estar aqui em cima. Porque 24% é quase o teu melhor. E esse 30% eu vou achar daquele segmento versus fechado. O teu preço... É, exatamente. Quantidade de empresas que você falou, dividido pela quantidade de negócios que você fechou. Não, falando de total ali, dessa barriguinha. É, é o teu maior... É o teu maior... O teu maior mercado, o mercado que você mais tem que ter taxa de conversão. Só que pode ter um mercado, por exemplo, sei lá... Falei com uma pessoa e consegui fechar por uma cagada. É, você vai ter base estatística pra analisar. Por exemplo, construção civil. Cara, construção civil você tem 30% de conversão, mas o cara te pagou 5 mil reais. Então, ele vai estar aqui embaixo. Ele tem uma excelente taxa de conversão, mas deixa muito pouco dinheiro na casa. O que eu tô te contando? Você tá achando o cara que é mais fácil vender e o cara que é mais cidadinha. CP. Então, você vai estar... A gente chama isso de perfil de cliente ideal. Em português, o pessoal chama de PIC. Perfil de cliente... Perfil... PIC. De cliente ideal. Em inglês é ideal, customer, profile. Então, cara, assim... Você pode educar o mercado em relação à importância. Eu acho isso animal. Essa pode ser uma boa estratégia. Só que qual que é o problema da educação? Leva tempo. É um plano de 10 anos. Para os caras começarem a pesquisar. E aí, o que você vai fazer, que é o próximo passo depois disso, é defender pela perspectiva do cliente. Porque se você falar pela tua perspectiva, você tá falando... Pô, eu quero aumentar meu faturamento. O cara fala... Eu não quero saber de qual é a tua preocupação. Eu quero saber de qual é a minha preocupação. Então, por que a gente tem que fazer isso? Primeiro que cada cliente tem uma necessidade e tem uma outra diferente. Ele sofre com a legislação e com o impacto e com as consequências de uma forma diferente. Então, pode ser que você descubra que empresas de tecnologia valorizam, sei lá, ginástica laboral pra caramba, porque percebem que isso é um valor percebido pelos colaboradores, diminui absenteísmo, que é uma hora cara, e faz com que os caras tenham um clima de trabalho melhor. Então, a partir do momento que você identificou qual é o mercado, o teu próximo passo é mapear o que a gente chama de jornada de compra. Você tem que ficar bom de fazer uma coisa só, só uma coisa. Então, vamos supor que caia a Petrobras. Cara, quem contrata isso na Petrobras é o gerente de produção. O gerente de produção pede pro gerente de saúde ocupacional, que vai no mercado fazer uma pesquisa. Então, eles tinham uma plataforma lá, que não tinha um profissional ruim, que basicamente entregava, e aí aconteceu um óbito dentro da plataforma, a plataforma foi fechada. Esse gerente de produção tomou uma bronca do diretor, quase foi demitido, e aí ele chegou pro gerente de saúde ocupacional e falou, cara, eu quero uma empresa séria aqui, cuidando dos caras, porque se isso acontecer de novo, a gente vai ter um problema, e o cara vai pro mercado, joga no Google, acha quatro opções, traz essas quatro opções pra conversar, pega quatro propostas, compara as quatro propostas, e analisa quem atendeu os clientes mais importantes. Eu tenho um cliente bom que a gente fechou agora há pouco, que vai ser bom pra fazer essa análise mesmo. Entender qual foi a jornada dela inteira pra fazer esse mapeamento. Que eu estaria dando um segmento, mais ou menos, por exemplo. E aí você vai conversar com ela. Tipo assim, o que é importante você analisar nessa jornada? Primeiro, como é que surgiu a necessidade? Qual foi o... Sempre tem um evento que dispara a compra. Então você tem que... O Google chama esse cara de Z-Moment, ou Momento Zero. Qual foi o Momento Zero? Foi um incidente? Foi uma multa? Normalmente é um problema. Nós somos procrastinadores por natureza. Nós adiamos ao máximo qualquer ação que a gente precisa fazer. A gente só toma uma ação quando a gente percebe que não tem outra opção. E parte do processo de vendas, você precisa descobrir o que foi esse evento pra você reproduzir essa sensação dos caras que você está prospectando. Então, aqui nesse processo, o teu trabalho vai ser... Um. Entender qual o perfil de cliente... Você quer, tá? Você tem que tomar o controle. Não é o cliente que te achar. É você achar o cliente que você quer trabalhar. Então, cara, se você for refletir, tem cliente que te demanda pra caramba, que te dá um trabalho, que você faz um milhão de reunião, que o cara negocia cada centavo do contrato, que na renovação o cara quer te premer de novo, e não te traz valor. Esse cara praticamente não te entrega a margem. Esse cliente eu não quero. O cara que chora a preço é um cara chato. Então, é o cara que vai te pentelhar mais, que vai te apunhar mais. E outra, tá? Custo de atendimento, muitas vezes, é um custo alto. E a gente não fica apontando isso na conta, mas é um cara que tá toda hora te ligando, que quer reunião, que é... É o cara carente. Então, definir. Quem é o cliente que eu quero trabalhar? Segunda coisa é... A resposta que você tem que dar é como é que esse cara compra? Valor, diferente de preço. Preço é o que eu pago, valor é o que eu levo. Como é que esse cara compra? Aonde que esse cara percebe o valor? Qual que é o atributo que pra ele é importante? Cara, o atributo importante é ter um atendimento 24 horas. O atributo importante é poder alocar um médico dentro da operação dele. O atributo importante é você, por exemplo, não só entregar o serviço, mas dar uma consultoria. achar onde que ele tem pontos. Pô, legislação é um negócio absurdamente complexo. Ninguém conhece esse negócio inteiro. Então, você vai lá e, às vezes, vai descobrir coisas que ele tá fazendo que ele nem sabe que tá errado e que ele tá criando um passivo, criando um risco. E o atributo tá vinculado ao perfil do cliente. Exatamente, porque cada cliente percebe o valor. Que pode ser também um atributo muito complicado, que gera muito mais custo, demanda, e também não vale a pena ficar focando nisso. Cara, os meus melhores clientes são os clientes que mais me pagam e dão menos trabalho. São caras, assim, engajados. Que, pô, você dá o... Cara, eu tenho um cliente que eu deixo o dever de casa, eu vou embora, eu volto, o cara não fez nada. Então, esse é o tipo de cliente que eu demito. Que eu não quero continuar trabalhando com ele. Porque o que eu vendo é sucesso. Eu não vendo fracasso. E uma parte desse sucesso é a responsabilidade minha. Mas se o cliente não executa, se o cliente não cumpre aquilo ao qual a gente concordou, eu não vou conseguir ajudar ele. Então, não é um cara que eu quero atender. Vou entender como é que esse cara compra. Terceiro passo, eu vou criar uma estratégia para achar clientes iguais. Como é que eu vou fazer isso? Existe N maneiras pra que você possa fazer isso. O LinkedIn é um canal, existem ferramentas que você consegue fazer busca. O próprio Google, você vai achar. Dependendo do mercado, se é o mercado competitivo, quando você joga o nome da empresa, tipo, o Google já te mostra empresas iguais àquela. Ou então, tem empresa que anuncia o nome do concorrente. Então, é a maneira de você achar. Mas você tem que criar, achar um lixo e uma tese para ir atrás desse lixo. Quanto mais lixado você for, mais eficiente você vai ser nesse processo. E por último, é você executar. Processo de geração de demanda e você ter um processo de vendas. Na geração de demanda, é, como é que você prospecta empresas semelhantes a esse lixo que você está indo atrás. Então, o que você vai entender aqui, quando você está estudando o processo de compra? Quem é o decisor? Qual que é o tamanho desse cara? Qual que é o segmento de mercado que ele está inserido? Quais eram as dores que ele tinha antes de contratar uma solução? Como que ele toma a decisão? Eu chamo de sonho, mas se você quiser, você pode chamar de valor. Quais são os sonhos? Isso seria aquele Kanban Prospect? Sim. A gente construindo tudo isso no Kanban Prospect. Só que para você fazer isso, você tem que fazer uma pesquisa. Você tem que gastar um tempo entrevistando clientes parecidos com esse que você definiu como ser o teu perfil de cliente ideal. os sonhos dele é a percepção de valor. É onde que esse cara está disposto a pagar mais. É onde que esse cara não vai negociar contigo se você mostrar o cenário que você resolve. Porque aí você pensa, cara, qual que é o ticket médio de um contrato desse, de um projeto desse? Quanto em média um cliente desse gera de receita?